Fala filhotos, estão vivos? No vídeo de agora nós vamos falar um pouquinho dessa obra aqui, da riqueza do sofrimento da Carmita Overbeck. Essa obra aqui, ó. Carmita Overbeck é a autora de Rezar com Simplicidade, Livre, o que se espalhou rapidamente e fez bem a muita gente. Agora aborda com a mesma simplicidade outro tema muito importante na espiritualidade cristã e sempre na vida de todos os homens, que é o sofrimento. Não apresenta um tratado maçudo sobre a dor antes, ensina como fazem as mães, toma o leitor pela mão e caminha com ele por diversas etapas, fazendo-o descobrir o tesouro escondido no campo do sofrimento, sempre à luz da palavra de Deus. Tomara que muitos leitores cheguem a seguir na práxis o roteiro indicado para se tornarem milionários da alegria e da paz, segundo Dom Valfredo Tepe. Editora Paulina, Zoração Vida Por detrás das grades do sofrimento, da dor e da perplexidade, aqueles que alcançaram a riqueza do sofrimento voam, libertados do imenso céu azul, inundados, inundados de luz. Outros daqueles que sofrem, consola-te, Deus está contigo, sofres, é verdade, mas ele está perto, confia-te a ele como confiarias em teu pai. Se permitiu que sofras, é porque na dor ele vislumbra um bem que tu não conheces ainda. Tua serenidade está nele, confia em Deus, ele jamais decepciona. Segundo João XXIII, o Papa João XXIII. Tem uma dedicatória e um prefácio. Este livro é dedicado em primeiro lugar a Seissa, a Conceição Lopes, de Léus Leiga, engajada nos seus 78 anos, militante e incansável na luta pelos menos favorecidos, filha espiritual muito querida a quem devo a oportunidade das minhas reflexões sobre o sofrimento. Então, a ela, meu carinho, minha admiração e minha gratidão, é dedicado também a todos aqueles que ainda não conseguiram captar, compreender o mistério do sofrimento, essa pedagogia de Deus e que, por isso mesmo, se debatem na angústia, na perplexidade, na revolta. É meu desejo que aprendam a se deixar purificar no cadinho da dor e na fornalha da aprovação, para que possam chegar à riqueza do sofrimento e, nela, encontrar a paz profunda e alegria interior prometida pelo Senhor Jesus e que ninguém lhes poderá roubar. Segundo o Evangelho de João, capítulo 16, versículo 22. Mesmo que em suas vidas haja lágrimas, morte, luto, grito ou dor, segundo o livro do Apocalipse, capítulo 21, versículo 4, da autora. No seu prefácio, quem começa a compreender a doutrina de Cristo é como aquele pássaro que até então não conhecia as suas próprias asas e, de repente, sabe que pode voar e tornar-se livre e já precisa ter medo, segundo Tolstói. Enquanto a autora, neste pequeno livro, desenha as coisas de cada dia e descreve Glícia, a mãe jovem, porém desenganada, e Maria Tereza, a carmelita na cadeira de rodas, a oferecer ao visitante uma rosa, ela toca em mim a chaga que nunca sara. Serei Glícia? Talvez eu não precise de cadeira de rodas nem de angustiantes exames médicos, ou você acha que eu precise mesmo? Mas, se eu não chegar a ser Teresa e Glícia, se eu não alcançar a sabedoria do velho Ramiro, o cego, então serei definitivamente o cego, o canceroso, o desenganado, ou pior ainda, o canceroso é enganado. E olejado na cadeira de rodas de uma vida postiça, atrás do amor com que toca nossas feridas, a autora revela uma paixão implacável, querendo descobrir a face sob o véu ensanguentado da vida. Dartei tesouros ocultos e riquezas escondidas, segundo o livro do profeta Isaías, capítulo 45, versículo 3. E o estupendo é que este tesouro se encontre em mim, que, não obstante a vontade de esquecer-me de Glícia, que foi ceifada, preciso identificar-me com ela, para dizer a verdade, não foi um outro que nela sofreu? A descrição da autora não grita, nem desnuda, nem acusa, mas ela mesma, juntamente conosco, olha, pasma, como nós, o tesouro semidesenterrado, e o tesouro, o nosso tesouro. Há uma única linha luminosa a permear todo este delicado e nobre opusco da maldição pronunciada pela Bíblia sobre a cruz, passando pelo consultório médico, onde Glícia se recusa a continuar enganada, até a grande solidão do minúsculo e florido apartamento da autora, uma apaixonada fé, revela, sob tantas faces diversas, a constante verdade. Trazemos sempre em nós os traços da morte de Jesus, para que também a vida nova de Jesus se manifeste neste nosso corpo. Segundo a segunda carta de São Paulo aos Corintos, capítulo 4, versículo 10. Seu corpo jovem, torturado pela doença, Miran faz oblação para salvar o mundo. Miran, misteriosamente escolhida, tem algo da virginal beleza de Maria, e em seu holocausto prolongado, chega a ser realmente parenta de Jesus. Esse é um trecho dessa obra, espero que vocês tenham gostado do vídeo, quem curtiu dá um like, quem não curtiu dá um like, quem se gostar pelo conteúdo do canal, se inscrever, ativar o sininho, guardar os próximos vídeos e as próximas notificações. Deixe também seus comentários, não esquece que achar dos vídeos e sugestões de termos e assuntos para se lembrar de vídeos posteriores. E colabore com o nosso canal, compartilhe os nossos vídeos e ajude-vos a chegar a maior número de pessoas possíveis. Gostaria aqui de agradecer aos mais de 2.900 inscritos no nosso canal, agradeço também que eles ficaram outro por conta de conteúdo do outro passo por aqui, deixando a sua visualização, o seu like, seus deslikes, seus comentários, compartilhe os nossos vídeos, compartilhe o nosso canal, se inscreva aqui na plataforma do YouTube e outras redes sociais. E mais é isso aí, até a próxima.